Olá meus amores tudo bem com vocês meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui hoje para gente falar de um evento astrológico muito importante o eclipse lunar em touro claro que antes de entrar nesse assunto eu já vou pedir para você chegar dando seu like no vídeo né se você curte astrologia dá uma olhadinha nos vídeos do canal e se inscreve não passa despercebido aqui se inscreve e ativa as notificações dá uma passada no meu Instagram lá eu coloco dicas diárias e astrológicas e também coloca um resuminho do céu do dia se você gosta de saber do céu do dia se preparar todos os dias porque vai acontecer passa na minha página br.márciafervienza.com lá onde você lá você pode assinar o céu do dia você pode fazer mensal ou trimestral trimestral a gente tem uma live exclusiva para assinantes mensalmente que dá direito a perguntas e respostas aonde a gente discute o céu do mês que tá para começar bem em detalhe e lá também você pode adquirir meu curso de compatibilidade entre signos você pode passar pelo meu blog ver informação sobre astrologia enfim tem um universo de coisas que você pode fazer lá passa lá site teve até a gente dá até uma reformulada no site acho que você vai gostar bom e chegamos ao eclipse lunar em touro gente esse eclipse aqui eu vou chamar ele de eclipse da teimosia e da simplificação tá porque da teimosia porque quando eu puxo mapa do eclipse do céu do momento do eclipse aliás né não falei esse eclipse lunar ele chega dia 28 de outubro às 5 e 24 da tarde quando eu olho para o céu do mapa do eclipse a gente tem uma predominância de planetas no modo fixo a gente tem uma predominância dos elementos terra e água terra e água pode dar muito bom né porque fértil mas também pode dar lama né porque se for em excesso se a gente não souber medir pode dar ruim e aí a gente tem esse eclipse lunar em touro o eclipse lunar ele por natureza ele já já tende a ser mais barulhento né porque a gente é até falei sobre isso na live de eclipses que se você não assistiu tá aqui você ainda pode assistir que eu dou uma geral para você sobre o que esperar em tempos de eclipse como lidar e etc a gente quando a gente tem eclipses lunares a gente eles já são por natureza são eclipses mais tensos por quê porque é a lua a lua tá cheia as emoções estão transbordando estão a flor da pele esse eclipse envolve escorpião né escorpião é um signo complexo profundo denso eu não vou dizer complicado vou dizer que ele tem tantas camadas de complexidade que às vezes ele complica as coisas mais do que precisa completar mas nós mais o que é que ele precisa complicar mas note que a lua tá em touro e o touro é o signo da simplificação touro é o signo dos sentidos é o signo daquilo que parece certo da gente seguir aquilo que a gente sente que funciona para a gente da gente se escutar da gente voltar para para nós mesmos esse eclipse tá falando ele tá falando de um desejo de crescimento e expansão tá ele tá falando de um desejo de crescimento e expansão é real na matéria plutão já tá direto mas júpiter ainda tá retrógrado e júpiter é parte desse eclipse ele tá ali é se aplicando toda uma conjunção com a lua que está oposta ao sol a mercúrio a marte então o que que acontece júpiter ali ele vai tornar tudo o fato de estar o signo de escorpião está envolvido de júpiter estar presente vai tornar tudo muito mais intenso excessivo barulhento né é a demanda aqui existe uma demanda por mais aqui existe uma demanda e a expansão na matéria de reconhecimento de valor de maneira concreta né é e você pode fazer isso eu acho que isso daqui eu acho que esse eclipse lunar ele chega como uma proposta de revisão relacional eu acho que tem algum algum contrato acordo situação na sua vida que você tá sentindo que tá precisando revisar ser revisto ser é colocado de outra forma e a e aí eu acho que a coisa história agora porque o não é porque a tua estratégia tá ruim é porque teu tá em mim tá ruim eu acho que as coisas acontecem você tá lá com a tua estratégia toda bonitinha mercúrio é mercúrio escorpião Marte escorpião tu a estratégia tá toda bonitinha e aí vem e é júpiter e se opõe a Marte aí você age antes do tempo e você dá um passo maior você pode agir por impulso você pode falar por impulso se você falar por impulso você vai falar cobras e lagartos mercúrio escorpião ele não é de falar muito mas quando ele fala ele mira abaixo da cintura ele já vai para nocautear mesmo para o adversário cair no chão é e ele tá oposto a júpiter né tá conjunto a Marte a gente tá a nossa a nossa língua tá fiadíssima né a gente tá é você vai querer defender que você tá assertivo né mas não é bem assertividade não uma coisa assim mais de agressividade então eu acho que a gente tem aqui uma combinação que vai derivar em a que a gente vai falar mais do que deveria a gente vai agir antes do que deveria mas não não tá tudo perdido porque essa lua ela tá fazendo um trígono com Juno com Lilith e Júpiter tá se aplicando tanto Júpiter quanto Urano estão se aplicando a um trígono com Vênus existe uma saída aqui para você conseguir é uma modificação nesse acordo uma modificação nos termos do contrato uma inclusão de algo que você acha que deve ser incluído e contemplado que não tá sendo existe essa possibilidade pode ser que que você não seja com essa pessoa com essa situação mas tem caminho para que seja qual é o problema então desse eclipse Márcia é que não tem ninguém querendo ceder é uma babaquice porque tá todo mundo aferrado e agarrado a sua posição ao seu ponto de vista sua maneira de ver as coisas ninguém quer ceder meio milímetro e a gente precisa ter em mente com esse eclipse o que que é sagrado para você cara foca no que é sagrado Vesta tá em câncer e tá fazendo trígono com Mercúrio com Marte tá fazendo sextil com a lua é sobre o que que importa realmente sai desse dramalhão sai dessa porra dessa teimosia sai dessa coisa de ficar dando muito ponta de faca simplifica sabe vai para a não mas você disse isso não foda-se o que eu disse foda-se que você não gostou né é o como que a gente o que a gente pode fazer a nível concreto de matéria para modificar essa essa situação isso 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 ok então vamos fazer e termina a conversa não da linha nessa pipa para que a coisa fique falando 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 não não porque você vai ouvir coisas que você não quer ouvir e que não vão aportar para nada a conversa aqui tem que ser a seguinte se for para falar como nós podemos transformar isso em algo é a que concretamente atenda as necessidades de ambos e que continua o focar continue focado naquilo que realmente importa ótima gente conversa se não amor puxa o carro deixou falando sozinho não entra nessa briga não porque esse eclipse tá tenso e vai sobrar vai sobrar para todo mundo babaquice larga essa teimosia pelo amor de deus ah mas eu não vou admitir que eu tô errada numa situação que eu tô certa não admite então vai embora sem admitir você não se admitir nada vai embora não precisa falar nada nem que tá errado em que tá certo nem que tá feio nem tá bonito não fala simplifica o caminho é touro virgem sabe câncer vai no que é importante pensa no 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 território já conquistado não 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 abre mão do território já conquistado para ganhar uma discussão uma disputa uma coisa besta entendeu vai por mim vai por mim e prepara os nervos né porque esse eclipse aqui vai ser desafiador volta aqui para me contar como foi que eu quero saber tá por favor ó sou super fofoqueira quero saber beijo pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí